Oi gente, como vocês estão? Mais uma resenha nesse canal, dessa vez do shampoo e condicionador da La Moda Vegan E é o novo lançamento da La Moda Vegan, que é o shampoo e o condicionador uso obrigatório Gente, já tenho testado tem algum tempo e hoje eu vou falar tudo pra vocês sobre esse novo lançamento Então bora começar esse vídeo, mas antes já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal e vamos Que tem muita novidade esse mês aqui pra vocês, bora! Esse kit de shampoo e condicionador uso obrigatório da La Moda Vegan é um kit pra todos os fios, pra todos os tipos de cabelo Ele promove reconstrução, nutrição e melhora a elasticidade dos fios Também tem um efeito antifreeze, proporciona muito brilho e muita proteção aos fios Então vamos começar falando do shampoo, ele é um shampoo de nutrição profunda e como eu falei pra vocês É feito pra todos os tipos de fios, ele limpa, hidrata e recupera os fios danificados Auxiliando também na penteabilidade dos fios e no aumento do brilho Ele diminui o grau de dano da superfície capilar Ele também tem uma ação reconstrutora e antifreeze Ele não tem adição de sal e nem de corantes e também tem um pH fisiológico Agora sim, o que eu notei pelo meu uso? Ele espalha muito bem, eu ouso dizer que é um dos shampoos que mais espalha bem e que mais faz espuma Então eu gostei bastante disso Porque você não precisa de muito produto, só um pouquinho você já consegue espalhar por todo o fio Que no caso é por toda a raiz da azeite, não passa esse shampoo no comprimento, pelo amor de Deus, nem nas pontas E ele também limpa muito bem os fios sem ressecar Eu já falei isso em uma outra resenha por aqui, isso acontece com esse produto também Tem alguns shampoos que a gente usa que a gente tem a sensação que o cabelo vai ficando mais ressecado na hora que a gente passa, né? Mas isso não acontece com esse kit aqui, gente E o modo de uso dele é clássico dos produtos da Trust Você aplica, massageia, deixa de ir por dois minutos Depois você enxaga ou remove o produto E eu gosto sempre de repetir duas vezes o shampoo E a raiz fica bem limpinha e bem soltinha Eu lavei meu cabelo com ele ontem pra vocês verem, ó Tá soltinha hoje ainda, tá super soltinha Então eu gostei pra caramba disso Agora, quanto ao condicionador Ele é bem mais grossinho, estilo máscara Daquele jeito que eu pelo menos adoro Eu gosto muito desses condicionadores São um pouco mais grossinhos, estilo máscara mesmo E ele é super cheiroso Sério, eu amei o cheiro do condicionador E é o mesmo modo de uso Aplica, massageia, deixa de ir por dois minutos e depois enxágua Gente, faz total diferença esperar esse tempo de ação do produto E é muito importante vocês deixarem ele agindo por dois minutos Sempre Segue o que tá escrito na embalagem, tá, gente? Tá escrito ali por alguma razão Não é aleatório, tá? Agora eu tô doida pra testar o uso obrigatório mesmo da La Moda Vegan Comentem muito aqui embaixo se vocês querem que eu trague a resenha dele também Que aí eu trago pra vocês aqui no canal Agora uma coisa que vocês devem estar se perguntando muito É onde vocês conseguem comprar esse kit E ele ainda não tá disponível pra compra Porque ele é um super lançamento da La Moda Vegan, gente Tô fazendo essa resenha em primeira mão aqui pra vocês no YouTube E assim que estiver disponível Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Então assim que estiver disponível Eu vou colocar Talvez no momento que você estiver assistindo esse vídeo Já esteja disponível Então é só você checar aqui na descrição Que o link vai estar aqui pra compra Eu gostei pra caramba Vocês conseguem ver o resultado em tempo real dos meus fios Agora eu tô com as pontas um pouco mais, assim, ressecadas do que elas estavam antes Porque eu passei Babyliss E querendo ou não, Babyliss dá uma danificada, né, gente? Mas assim, eu gostei demais do efeito dele no meu cabelo Gostei pra caramba mesmo Se vocês já usaram, me contem aqui embaixo Que eu quero muito saber E um beijo muito grande Eu espero vocês no próximo vídeo aqui do canal E, gente, não esquece de se inscrever no canal E já deixar o seu like nesse vídeo Tchau! 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 Tchau!